Os integrantes, a vida do cura, seguram o teu ouvir E a dama da luz, que estava com o pior, também foi embora Puxaram-se as portas, só se detoram, e vivendo Salva-se de longe, pode assim, segura! E aí! Ei, meu Deus, para onde estou? Ei, nossa grande! Mais forte, mais forte, assim! Mais ali! Está todo mundo contentando! Quem está feliz, são gritando aí!